Música Chega aí, chega de união estável Hoje eu, sua Carol Carvalho, quero solenemente pedir você que está aí me assistindo em casa aberta Você topa? Até porque, vamos combinar, a gente já se encontra de segunda a sexta há quase dois anos Portanto nós somos praticamente casados Mas ó, pra gente oficializar a nossa união, eu já estou aqui de modelito totalmente futebolístico Já que 2014 é o ano da Copa sim Então olha, eu estava parando pra pensar, casamento e Copa do Mundo tem suas semelhanças Todo mundo entra pra ganhar, né gente? Já que nós estamos assim, de casamento marcado, vamos fazer o seguinte Eu convido vocês do outro lado pra fazer um passeio comigo pela Casar Bem Que é uma feira que acontece todos os anos, apresentando aí tudo que você precisa Ao planejar um casamento ou outras festas não menos glamurosas Ai gente, vem pra cá, chega aí E olha, eu já estou aqui com ele, Huber Nesse espaço que eu estou me sentindo um pouco Frozen Let it go Let it go total Let it go Huber, conta pra gente Você assinou esse espaço, como é que foi o detalhe O refino que você teve ao produzir tudo isso aqui? Então assim, é uma grande alegria, um orgulho a gente aproveitar esse evento Que já tem uma representatividade no cenário de evento de São Luís Pra mostrar essa versatilidade que o decorador precisa ter O nosso stand, a gente se inspirou no Frozen, que está na moda, né? A nova produção da Disney, é uma febre, é um tema maravilhoso, super inspirador Mas a gente quis mostrar essa versatilidade, a gente preparou um projeto de certo modo híbrido Que pudesse servir pra um casamento, pra um 15 anos, pra um aniversário infantil, um batizado, enfim De acordo com a expectativa da cliente Gente, e tá um luxo, vamos combinar? Olha só o detalhe, o cara foi tão detalhista, ele foi tão além Que até o chão foi detalhado com pelúcias, então foi recoberto com pelúcias Então a gente já tem a sensação de que tá num frio, apesar de tá num calor, que eu vou te contar Gente, vamos mostrar mais? Você pode mostrar aqui com a gente? Olha só o capricho da mesa, muito legal, gente Olha, muito capricho em tudo Se você parar pra olhar, a cada detalhe, essa mesa é bem grande Você aí de casa pode perceber, é uma mesa bem grande Então se você for observar cada detalhe, você vai ver que o resultado da obra total faz muita diferença Encanta, encanta quem se aproxima, encanta com certeza qualquer adversariante Não tem como você não virar criança e não encarar um Frozen desse Rubem, obrigada, parabéns Obrigado você, Carol, um beijo pra todos Eu estou aqui com esta moça que entende muito do babado Ela entende tudo de receber, ela entende tudo de festa Carol Aranha já é minha convidada pra bater um papo aqui com a gente Até porque, Carol, você vai fazer aqui um bate-papo, né? Entre amigos, convidados, sobre o bem receber Menina, diz pra mim qual é o segredo pra gente receber bem e não fazer feio Carol, primeiro é um prazer estar no seu programa Estou muito feliz de estar podendo falar com o teu público E na verdade, essa pergunta é bem fácil de ser respondida Porque o bem receber é deixar o seu convidado à vontade É fazer aquilo que você sabe fazer Não tente inventar nada de novo, diferente, testar, porque pode dar errado Mas é deixar o seu convidado à vontade realmente Saber se ele tem alguma restrição alimentar ou de comportamento Por causa da religião E deixar realmente ele bem à vontade na sua casa E também não lotar a casa Não encher a casa de muita gente, que aí ninguém vai ficar confortável Já estou errando, então Adoro casa muito cheia, abarrotada Mas, Carol, existem pessoas que quando bem recebem Quer dizer, quando recebem, elas têm a sensação de bem receber Se você está o tempo todo perguntando, vendo, sabe, questionando se está tudo bem Se está tudo certo, oferecendo, ofertando demais Isso pode ser inconveniente? Isso pode sair pela culatra? Com certeza, Carol Você falou tudo Tudo que é exagerado pode se tornar inconveniente Porque assim, na minha casa, deixa eu ver se eu estou acertando ou estou errando Olha a consultoria Eu sou uma pessoa que sou muito prática Então eu gosto de lugares onde eu sou recebida sim Então automaticamente eu recebo na minha casa sim Você deixar tudo a postos e a vontade para todos Então, você quer comer, está ali Você quer beber, está aqui Você quer sentar, está ali Assim, está tudo muito ao alcance Então assim, você fica à vontade Você curte a festa tanto com os convidados Estou certa ou estou errada? Está certíssima O importante realmente é se você está se propondo a servir comida, bebida E ter assento que tenha para todo mundo Não pode ninguém ficar em pé desconfortável Não pode ter só um tipo de comida e a pessoa ser alérgica Não pode também ter só um tipo de bebida Então o importante é Tem comida, tem bebida, tem assento para todo mundo Então você está bem recebendo Ai gente, que bom Agora Carol, a pergunta é Pela tua experiência Quais são os piores erros, assim Os mais cometidos no ato de receber? Com certeza, eu creio que deixar os convidados desconfortáveis De alguma maneira É por ficar muito o tempo todo em cima Como tu disseste O tempo todo perguntando se ele quer alguma coisa Insistindo para que ele aceite Isso é um erro também que muitos cometem O excesso de educação A questão de não deixar o convidado desconfortável fisicamente De ele não ter onde sentar Não ter onde apoiar a sua taça ou o seu copo Também é um erro muito grosseiro E não entender o seu convidado Tem convidados que gostam de ambientes formais Tem convidados que gostam de ambientes informais Então se você está recebendo na sua casa Ou em qualquer lugar que seja Você tem que no mínimo saber o que aquela pessoa mais gosta Para você fazer o mimo De poder acarinhá-lo fazendo aquilo que ele gosta Tratando com formalidade ou com informalidade Oferecendo um chocolate preferido dele Esses detalhes Entender o seu convidado Para que ele possa se sentir honrado também De estar ali na sua casa Agora Carol, aconteceu a festa Todo mundo curtiu Quem comeu, comeu Quem bebeu, bebeu Tomou seus bons drinks Posso no final dizer Negada Agora vamos lá Vamos ajudar Para dar uma geral na casa É feio Carol, assim Realmente não é muito usado Vamos tratar assim Dessa forma Não é muito usado Mas se você tiver um grau de intimidade Até os próprios convidados se oferecem Para lhe ajudar Mas o ideal mesmo é que você deixe tudo a postos E não fique o tempo todo na cozinha Demonstrando que você está tendo muito trabalho Porque incomoda o convidado Incomoda demais o convidado Perceber que você está tendo muito trabalho Que você está suando para fazer aquilo ali Então isso que você diz que gosta de fazer Que é colocar tudo ali a postos É o ideal É o famoso se vira negão Nem tanto Nem tanto Mas é mais ou menos isso sim É deixar a pessoa a mais à vontade possível Muito bom, viu gente Dicas ótimas de quem entende do assunto Obrigada, Carol Eu que agradeço